Ainda a partida, tem mais experiência, mais uma dor dentro do campo. Não tem vergonha pro Atlético, não. A partida não vai ter que ter um chute! BOOOOOOOL! Do Corinthians! Giovani! Na verdade, a jogada toda trabalhada ali, sobrando forte. Pra conclusão, tá aí, ó. Coisa boa! Giovani correndo, fazendo o coraçãozinho. Tá no clima, mandando beijinhos.